Então rapaziada, mais uma vez veio aí pra mim o mercado noturno Pra quem não sabe o que é o mercado noturno, eu vou estar deixando aí no card um vídeo que eu vou te explicar o que ele é E é isso, acompanha aí o que veio Bom rapaziada, na minha opinião, acho que o que mais vale a pena é salvar a saqueadora Porque ela é muito bonita e eu acho que é o item mais bonito que veio aí E se você quiser mais vídeos como esse, eu te peço aí a tua descrição e o teu gostei, valeu, tamo junto